Abra, cobrança, abra a porta, agiota, o agiota tá aqui, não pagou o dinheiro da cesta básica porquê Vem cá, tava linda ontem viu, amei viu, tava maravilhosa e ainda tá aqui com maquiagem Cochinha, já troca essa panela, ô Aninha, ô Aninha, já troca essa panela, é porque é a panela de fritar as coisas Manela velha que faz comida boa, panela velha que faz comida boa, é, entendi, o povo tá pedindo WhatsApp, eu quero namorado Todo mundo quer WhatsApp aqui, 9250, o resto vocês procuram, é mesmo, pode deixar o WhatsApp aqui mesmo, pessoal Todo mundo pedindo, agonia aqui, eu quero pra casar, alguém vai querer casar Pra casar, vou perguntar pra mim se tem alguém que quer casar, quer casar gente, vou deixar o WhatsApp se for pra casar Viu, isso tá mais magra, tá mais fit, né, a bunda também diminuiu O que, o que aconteceu? Laís, levou o bolo quase todo Laís, Laís tava aqui, foi? A terrorista, a, a que vende droga, ô, que vendia E aí, ela fez o quê? Comeu o bolo todo, levou todo pra casa dela, avô E ele trouxe presente? Depois de ter dado três pau na massa, uma mulher daquela não vai sentir fome Outro presente de 25 reais, da barroquinha Foi não, e levou metade do bolo Trouxe um, da Calorina e Reira, um perfume pra Brisa Ó, que mentira Vê, assim, foi com o roubo que ela trouxe de presente pra você Rapaz Saberam, o pessoal do shopping vai bater na sua porta, viu, minha irmã? Se tiver aquele negócio da, 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 nota, né? Foi aí assim, eu já sei como ela fez, ó Pegou o bagulho do presente de Brisa e jogou dentro do corpo Eu tô ligada já Agora foi o que eu brilhenti? Eita, ela errou mesmo que roubou, né? Meu Deus, ela roubou do sempre, tá lá Ixi, o que você achou? Vou desçar o zap, viu, gente? Eita Vou desçar o zap, viu, gente? Vou desçar o zap, vocês querem? Pode botar o resto, né? O resto é só o zap Tem esses perguntas se é irmã ou não, é mãe ou filha? Ela fez 18 anos Ela parece que é mãe, né? Ô, brincadeira Nossa, é graça Brincadeira, fez com 19, hein? 18 Nem parece Nem me avisar nada Não querendo o que eu visse Pra acabar baixo Mas Tô dizendo que Lá a gente levou o bolo tudo ontem na festa Foi todo Era pra montar essa festa Foi isso aí Levou? Metade do bolo, viu? Foi E tomou a orosca Isso aí, a droga que ela usa Que ela fica com muita fome, né? Tomou toda Tomou as frutas todas Comer as frutas da orosca crua Ontem Não tem sobrou nada pra mim Ah, fora o crepe Tava tendo a roupa de crepe O bolo deu pra mim ir Mas Sobrou nada também Aqui, bolo É de mentira? Hoje é de mentira Tchau E aí E aí Obrigado.